Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos de regulação da pressão arterial. Ao longo do vídeo a gente vai abordar basicamente quatro tópicos. Primeiro, a gente vai falar como que a gente se calcula a pressão arterial, quais fatores estão envolvidos, porque assim a gente vai compreender como que os sistemas podem regular a pressão arterial. Depois a gente vai introduzir os sistemas reguladores da pressão arterial, os diferentes sistemas capazes de regular. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma neural de regulação, que é o reflexo baroreceptor, e a forma hormonal de regulação, que é o sistema renina angiotensina aldosterona. Primeiro, para você entender todas as formas de regulação da pressão arterial, o primeiro passo é entender os fatores que estão relacionados com a pressão arterial, ou seja, quais fatores determinam a pressão arterial. E para isso a gente usa a equação da pressão arterial. Como que a pressão arterial é calculada? Ela é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica total, também conhecida como resistência vascular periférica. Bom, sendo assim, o que modificar o débito cardíaco, ou o que modificar a resistência periférica total, vai modificar a pressão arterial. Tá, mas o que depende o débito cardíaco e a resistência periférica total? Bom, ao longo do vídeo vocês vão ver que existem basicamente duas formas de alterar a pressão arterial, de modo simplificado, é claro. Alterando a frequência cardíaca, que está diretamente ligada ao débito cardíaco, porque ele é o produto do volume sistólico pela frequência. E alterando o raio, porque ele influencia a resistência da vasculatura. Como vocês podem ver, o raio interfere muito no cálculo da resistência periférica total. É a quarta potência do raio. E vai ser basicamente aqui, alterando o raio, ou melhor, o diâmetro dos vasos, que vão ocorrer as alterações na pressão arterial. Bom, agora que você já entendeu onde que os sistemas podem atuar para modificar a pressão arterial, vamos agora saber quais são esses sistemas reguladores da pressão arterial. De forma simplificada, a gente tem quatro sistemas reguladores da pressão arterial. O reflexo barorreceptor, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, uma forma humoral de regulação da pressão arterial, ou seja, uma forma hormonal de regulação, que a gente vai especificar mais pra frente também. Os quimiorreceptores centrais e periféricos, que a gente não vai detalhar no vídeo, mas resumindo assim a ideia dos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores centrais, eles são sensíveis a mudanças na pressão parcial de CO2, enquanto os periféricos são sensíveis a modificações na pressão parcial de O2, ou seja, hipoxemia. No geral, quando que esses quimiorreceptores são ativados? São ativados, respectivamente, quando a PCO2 ou a PO2 estiver alterada, mas basicamente em situações de emergência, quando você está em risco iminente de órgãos vitais. Por exemplo, quando você tem uma PCO2 muito elevada lá no cérebro, os quimiorreceptores centrais vão detectar essa PCO2 elevada e vão tentar, de toda forma, redirecionar o fluxo sanguíneo para o cérebro, aumentando a resistência vascular periférica total e causando uma vasodilatação no leito vascular específico do sistema nervoso central. O quarto sistema de regulação da pressão arterial são os barorreceptores cardiopulmonares. Esses barorreceptores detectam variações no volume sanguíneo, estão principalmente ali nas câmaras cardíacas e eles estão relacionados com a secreção do peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo secretado lá pelo átrio e está relacionado com a excreção de sódio e água para regular a pressão arterial. Agora vamos falar mais especificamente do sistema neural de regulação, o reflexo barorreceptor. Primeiro vamos definir o que é o reflexo barorreceptor. Bom, como o próprio nome já diz, dá para imaginar mais ou menos que são reflexos rápidos que visam manter a pressão arterial constante por meio de alterações nas aferências do sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente vai ver que esse sistema, como já está falando, é um sistema neural, ou seja, vai ser um sistema rápido de regulação da pressão arterial porque vai ser tudo por via de transmissão nervosa, por potencial de ação. Bom, agora vamos ver cada etapa da trajetória do reflexo barorreceptor desde seu início até o seu ponto final. Primeira etapa. As alterações lá na pressão arterial são detectadas pelos barorreceptores. Bom, mas onde estão esses barorreceptores? Os barorreceptores estão no sulco carotídeo e no arco da aorta. Para se situar melhor, o sulco carotídeo fica ali na região onde a artéria carótida comum se bifurca em artéria carótida interna e externa. Aí você captou esse estímulo por meio dos barorreceptores e aí eles fazem sinapses com o nervo vago ou o nervo glossofaringeo. Depende de qual que é a alteração na pressão arterial. Lembra que o nervo vago faz parte lá do parasimpático, ou seja, vai responder a alterações para mais da pressão arterial, ou seja, aumentos na pressão arterial. Já o glossofaringeo é exatamente o contrário. Ele vai responder a pressões arteriais baixas, ou seja, diminuições bruscas na pressão arterial. Por último, essa informação que vem aí via nervo vago ou glossofaringeo são integradas lá no núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário vai comandar alterações lá nos centros vasomotores. A partir daí, eles vão ativar fibras simpáticas ou parasimpáticas, dependendo da alteração na pressão arterial. Agora eu falei todo o caminho do reflexo barorreceptor. Mas onde que vão terminar essas fibras nervosas parasimpáticas e simpáticas? Começando pelo parasimpático, que é um pouco mais simples do que o sistema nervoso simpático. O parasimpático vai terminar suas fibras lá no nó sinoatrial, basicamente. O que ele vai fazer lá no nó sinoatrial? Ele vai causar uma bradicardia, vai causar uma diminuição da frequência cardíaca. Vocês viram lá que a frequência cardíaca faz parte lá do cálculo da pressão arterial. Se você tem uma diminuição da frequência cardíaca, consequentemente você vai ter uma redução da pressão arterial. Já o sistema nervoso simpático é um pouco mais complexo. O sistema nervoso simpático vai atuar de quatro formas no reflexo barorreceptor. Primeiro, analogamente ao sistema nervoso parasimpático, ele vai também atuar sobre o nó sinoatrial, de forma a aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial. Segundo, ele vai atuar também na musculatura cardíaca, de forma a aumentar a força de contratilidade do coração. Consequentemente, vai aumentar o débito cardíaco e, por fim, a pressão arterial. Terceiro e mais importante de todos, o sistema nervoso simpático vai enviar fibras lá para as arteríolas, que são os vasos que mais contribuem para a resistência periférica total, causando uma vasoconstrição ali na musculatura. Com isso, você tem um aumento na resistência periférica total. Lembra que a resistência periférica total é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, aqui é que você tem a alteração mais significativa na pressão arterial. E, por último, atua com uma vasoconstrição ali no leito venoso. Mas como que isso vai contribuir para o aumento na pressão arterial? Porque lembra que existem dois sistemas em equilíbrio. O sangue não estressado, que é o sangue que está contido nas veias, vênulas e blá blá blá, e o sangue estressado, que é o sangue contido nas artérias, arteríolas e tudo mais. Esses dois sistemas estão em equilíbrio. Quando você diminui um, você transfere volume de sangue para o outro. Com uma vasoconstrição venosa, você vai estar diminuindo o volume não estressado. Consequentemente, você vai estar aumentando o volume estressado, o que vai aumentar a pressão arterial. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro aqui todo esse sistema. Imagine lá que uma pessoa perdeu muito sangue, fez uma hemorragia lá e a pressão arterial dela está diminuindo muito. Como é uma variação brusca na pressão arterial, ela vai ativar o sistema neural de regulação, porque é um sistema muito mais rápido. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma estimulação dessa via simpática e vai ocorrer todas essas estimulações que eu já falei lá sobre o nosso sinoatrial, músculo cardíaco, no leito arteriolar e no leito venoso. E vai ter uma supressão, uma diminuição do sinal parasimpático para que o sinal simpático se sobreponha a esse sinal parasimpático. Se for o inverso, ou seja, se for um aumento na pressão arterial, você vai ter o inverso também. Você vai ter uma estimulação do parasimpático e uma redução do sinal simpático. Por último, vamos falar sobre o sistema hormonal de regulação. Bom, antes de falar sobre o sistema propriamente dito, o que a gente precisa saber sobre o sistema hormonal de regulação? Tem que ficar claro que é um sistema lento de regulação da pressão arterial. Ou seja, não é uma coisa que de uma hora para outra você consegue modificar e ativar tudo. Diferente do sistema neural de regulação. Outro fator é que ele responde basicamente a reduções na pressão arterial. Como a gente vai ver, o sistema renina angiotensina aldosterona, ele age tentando de toda forma elevar a pressão arterial. Vamos, então, enumerar as etapas do processo de regulação por meio do sistema renina angiotensina aldosterona. Em primeiro lugar, você tem lá diminuição da pressão arterial por qualquer que seja o motivo. Essa pressão é detectada por mecanorreceptores que estão localizados lá nas arteríolas aferentes renais. Vão captar esse sinal aí de diminuição da pressão arterial e vão enviar lá para as células da justa glomerular. As células da justa glomerular vão iniciar a secreção de renina. A renina cai no plasma. Então, ela vai catalisar a transformação de uma substância chamada angiotensinogênio numa chamada angiotensina 1. A angiotensina 1 vai lá, passeia pela circulação. Quando chega nos rins e no pulmão, lá tem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, cuja sigla é ECA. Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa vai ser a peça-chave aqui no sistema de regulação. Assim que ela é formada, a angiotensina 2 faz milhares de coisas. Primeiro, e um dos mais importantes, assim como o sistema nervoso simpático, ela vai atuar causando uma vasoconstrição nas arteríolas. Segundo, vai atuar lá no córtex da suprarenal para estimular a secreção de aldosterona. E o que a aldosterona faz? Vai amplificar o efeito da angiotensina 2, aumentando a reabsorção de sódio e de água, aumentando o volume sanguíneo, consequentemente, aumentando a pressão arterial. A angiotensina 2 também atua lá no hipotálamo, estimulando a sede e a ingestão de água para que a gente possa aumentar o volume sanguíneo circulante. Também vai atuar no rim, estimulando o trocador sódio-hidrogênio. Com isso, vai aumentar a reabsorção de sódio e bicarbonato. O sódio e o bicarbonato, por sua vez, vão aumentar a reabsorção de água, também aumentando o volume sanguíneo, aumentando a pressão arterial. Vocês viram que tudo aqui vai ser em função do aumento da pressão arterial. E vai ser dessa forma que o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai responder às diminuições na pressão arterial a longo prazo. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da aula, que ela possa esclarecer aí algumas dúvidas. Por último, se você gostou da aula, você pode nos agradecer, dando o seu positivo aí no vídeo. Valeu, falou e até a próxima.